E vocês estão percebendo, nós fizemos uma seleção, convidamos algumas lojas para participarem desse nosso primeiro momento moda aqui diretamente do Iguatemi Alphaville. Escolhemos o Cinépolis, a Sala VIP, para que nós pudéssemos receber algumas amigas e juntas conferirmos as últimas tendências. E está uma delícia, não é verdade? Vocês viram que mix espetacular que o Iguatemi oferece? E nós vamos continuando, tem muito mais moda para vocês nesse nosso programa de hoje. E na sequência, é a hora, é a vez da Rubinela. E quem vai conversar comigo é a estilista da marca, Marina Leite. Bem-vinda ao nosso programa. Seja muito bem-vinda. Bom, Rubinela é uma marca super tradicional no mercado e que bom que agora também Alphaville está recebendo a loja aqui no Iguatemi. Me fala um pouquinho, você como estilista, quais foram as principais influências? Como é que você se inspirou para criar a nova coleção? O tema da nossa coleção é preciosidades naturais. A gente trabalhou muito com as cores das pedras e o movimento das águas. A coleção está bem bonita, bem graciosa, está leve e está com cores bem excêntricas. Então, a gente trabalhou com estampas exclusivas, estampa de onça em cores mais excêntricas, mais diferentes, para sair da mesmice, do mesmo, tá? Vocês vão adorar, tenho certeza. E é tão gostoso, né? Porque a gente sabe, eu brinquei, né? Os bichos, as feras continuam soltas. A estampa animal realmente faz muito sucesso. Mas dar uma repaginada, colocar um toque, um tom diferente, faz com que a gente tenha aí a continuação da estampa animal, mas com um visual renovado. Com certeza, vocês vão ver que isso dá um toque diferente na coleção, vocês vão adorar. É a Rubinela na passarela, mas eu quero aproveitar e fazer um agradecimento. Olha só, presente também, Cris, obrigada, querida. Cris, vamos aplaudir? A Cris é a gerente aqui da loja do Iguatemi Alphaville. E vamos juntas acompanhar as tendências. É a Rubinela. A Cris é a gerente aqui do Iguatemi Alphaville. A Cris é a gerente aqui do Iguatemi Alphaville. You keep me coming back for more And I feel a little better than a different phone If I never see your face again, I don't mind Cause we got much further than I thought we cared tonight Sometimes you move so well it's hard not to get in I'm lost, I can't tell where you're in and I'll begin It makes you burn alone, I'm with another man I wonder if he's got the lover that I am Now you go somewhere else far away I don't know if I will find you Find you, find you